Bola para Zequinha, recebe Zequinha pela equipe do Botafogo, vai descendo pela ponta direita, ainda Zequinha lhe posta a bola, fugiu pelo miolo, demora-se bastante o ponteiro, já deu tempo para que se rearmasse a defesa do Botafogo, Zequinha preferiu caminhar de novo, vai para dentro da área, pintou a mais outro, penetrou, atirou, gol! De Copa do Mundo, Zequinha, número 7 na camisa alvinegra, decorridos 30 minutos, um show no Maracanã, Botafogo 1, Corinthians 0 para a tela. É numa jogada do lateral esquerdo do Pedrinho, que avançou tentando o apoio do ataque do Corinthians, a bola veio no rebote para Zequinha, inteiramente livre por aquele setor, dali ele trabalhou inteiramente sozinho, driblou várias vezes a Luiz Carlos, penetrou, quando o Pedrinho veio na cobertura, ele atirou apenas a meia altura, no ângulo em que o arqueiro lado estava colocado, a bola ganhou o fundo da rede, Zequinha número 7 num golaço todo pessoal. Legenda Adriana Zanotto